Música Foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa o projeto de lei que autoriza o governo do Estado a aplicar recursos do Fundo Estadual de Saúde na Rede Feminina de Combate ao Câncer. O projeto de autoria da deputada Ada de Luca, do MDB, determina que os repasses serão feitos por meio de convênios restritos às unidades da rede feminina legalmente constituídas nos municípios catarinenses e detentoras de declaração de utilidade pública. A autora da proposta comemorou a aprovação e destacou o importante trabalho desempenhado pela rede. A aprovação hoje por unanimidade foi uma maravilha. As meninas de rosa, essas heroínas, esses anjos da guarda estão felicíssimas porque elas agora não vão precisar ficar mais de pires na mão, pedindo, pedindo, pedindo e eu acho que é o papel do deputado, né? Ela já poderia ter isso há muito e muito tempo atrás. A votação foi acompanhada por representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de diversas cidades de Santa Catarina. Para a presidente da rede estadual, Maria Síria Zunino, os recursos do Fundo Estadual de Saúde serão uma grande ajuda para muitas pacientes de câncer. Estou como presidente estadual, 75 municípios em Santa Catarina, 5 municípios em trâmite legais para a fundação de uma rede. Isso é muito gratificante nós termos convidados a participar dessa Assembleia, nessa votação desse projeto de recursos em 61 anos de rede feminina em Santa Catarina. Com a aprovação pelo plenário em turno único, a proposta segue para sanção ou veto governamental. Obrigado.